É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama. Bom galera, o pessoal tá me chamando no WhatsApp principalmente, né? Doutor, você ouviu que o WhatsApp está apresentando algumas instabilidades, né? Algumas pessoas também reclamam de, inclusive eu vi hoje à tarde, instabilidades no Facebook e também existem relatos de instabilidades no Instagram, né? Bom, e aí começou a boataria e aí os caras mandam isso, mandam aquilo e tal. Então o que que rola? O que que eu vi? O cara pegou lá o fato do Zuckerberg ter comprado o WhatsApp, né? Em 2014, até os valores, 19 bilhões de dólares, um negócio assim. E jogou aquilo na rede social no WhatsApp, né? Bom, o que que eu analiso, o que que eu analiso assim, ó? Qual a minha perspectiva, né? De análise do Dr. Reclama sobre isso. Bom, primeiro lugar, essa estabilidade que tá rolando hoje pode ser uma estabilidade momentânea, tá? Mas, na minha concepção, a ligação entre Facebook, Instagram e WhatsApp pode ser a tal unificação que o Mark Zuckerberg já tinha comentado que eles já estejam fazendo, né? Os servidores, né? Os sistemas Big Data já estão começando a ser trabalhados para essas informações começarem a se interligar, né? O que que eu acho? Cara, vamos ser realistas, tá? Vamos analisar de um parâmetro mais global. O WhatsApp foi um aplicativo de mensagens desenvolvido que deu certo. O Zuckerberg, né? Aquele cara que não é nada, nada bobo. Vendo isso e ele tendo grana na mão, foi lá e comprou esse aplicativo. Aguardou um pouco, deixou bombar, deixou crescer. Nesse meio tempo, né? Vamos fazer uma análise assim. Como é que funciona, vamos dizer, um exemplo. Uma boate, né? Uma balada. Você começa a meter promoção de entrada e tal. O pessoal começa a ir, começa a gostar. Daqui um pouco você vai subindo o preço. Chega uma hora que você vê que o preço que você botou já é lá em cima, mas mesmo assim dá pra melhorar. Quando vê, tá só o clube da Luluzinha, né? Só os caras que ganham muita grana, os mais famosos e pagando um balaio de dinheiro. Esse é o ideal. Então o clube da Luluzinha, do WhatsApp, inicialmente estava como? Pegando todo mundo, aceitando tudo, né? Neguinho mandando mensagens, 50 milhões de mensagens por dia. Inclusive conheci até pessoas que desenvolviam aplicativos, né? Ou sistemas de propaganda em cima do próprio WhatsApp. Além de outros golpes, que a gente sabe muito bem. Então se proliferou. O WhatsApp virou que nem papel higiênico, né? Tava em tudo que era bundinha. Então agora que ele se proliferou, que virou uma coisa global no nosso planeta, né? O Zuckerberg quer fazer o quê? Qual a ideia do cara? O que eu faria se eu fosse o Zuckerberg, né? Entendendo o Lopo Kitsch, o que eu entendo de programação, né? Eu faria o quê? Eu teria já feito o que esse cara tá querendo fazer, que é interligar tudo. Facebook, aplicativo de mensagem e o WhatsApp, né? Interligar tudo isso, deixar tudo maravilhoso, deixar tudo lindo. Por quê? Por quê que existe essa necessidade? Bom, a gente sabe, eu venho falando muito tempo já, aqui no meu canal, essa parada toda aí de nova ordem mundial. Você pode achar que eu tô maluco e tal, mas não veio o caso. Vamos só falar assim de alguns complementos, tá? Bom, a parada toda é a seguinte, velho. Os algoritmos de áudio, a gente já sabe que estão aí. O Google tá usando, né? A inteligência artificial do Google. O YouTube também tá nessa, tá nessa parada, apesar de não ser oficial, mas a gente sabe que tá nessa. O Facebook, há muito que vem estudando, né? Te transformando no algoritmo, trabalhando tudo. Qual a melhor maneira disso tudo dar certo e existir um equilíbrio feliz para o Mark Zuckerberg, né? Aquele cara com aquele olhar vidrado que parece um robô alienígena do mal louco para te transformar no algoritmo e pegar toda a tua grana. A parada é essa, galera, né? Quando eu falo sobre o corporativismo, sobre o fato do corporativismo ser voraz, de dizer pra vocês que não existe corporativismo ingênuo, que nenhum corporativismo é um ursinho de pelúcia, as pessoas dizem, doutor, o senhor é maluco, doutor, o senhor fica inventando coisas, o senhor faz tempestades num copo d'água, mas tá aí, galera, a gente tá começando a ver. Então, o que que eu acho? Qual a minha concepção sobre esses bugs que tão dando, né? A minha concepção é que a festa estava boa, né? Neguinho fazia, acontecia no WhatsApp, né? Se proliferou, virou assim uma coisa que nem, como eu falei, como o papel higiênico, qualquer bondinha suja tava lá dando golpezinho, passando mensagenzinha, né? Isso tudo aí é lindo e maravilhoso, até que uma hora a festa acaba, e aí começa a festa privê. Só o clube da Luluzinha ou aqueles que podem pagar. É sempre assim, galera. Vocês já ouviram? Vocês já pararam pra entender assim, ó? Nova ordem mundial, igual a nova elite global. Quase a mesma coisa, analisem. O que nós queremos, só faltou dizer assim, só entra no clube que tem muita grana. Pelado tá fora. Pelado é só gado para ser destruído ou incinerado. Mas antes, é claro, vamos tirar o dinheiro deles antes deles serem destruídos. A parada maluca é essa, galera. O pobre, né? O brasileiro é só o gado no meio disso tudo, né? E a nova ordem são os fazendeiros, o dono do gado, mandando o gado pra lá, mandando o gado pra cá. A parada toda que eu digo pra vocês é que essa globalização, né? Essa ideia, esse conceito, tudo está ligado e tudo está relacionado com o fato de te transformar num algoritmo. De você virar um algoritmo pra eles ouvirem o que você fala, pra eles saberem onde você anda, pra eles pensarem como tirar o seu dinheiro. Nada mais é do que uma maneira bem fácil de te tornar escravo do sistema e tomar toda a sua grana. Afinal de contas, o que é esse merchandise que nós temos hoje de smartphones? Você compra um celular hoje, daqui a três meses, esse celular é velho, é ultrapassado, começa a travar, não serve pra mais nada e você tem que comprar outro. Aí você gastou mil naquele, você vai vender por 300, 400, vai botar mais mil, 2 mil e comprar um outro melhor. Resumindo, será que é impressão minha? Ou as pessoas estão virando escravas da tecnologia? Parece que sim. Parece que o corporativismo descobriu uma maneira eficaz, né? De tomar toda a sua economia e ao mesmo tempo te envenenar. Será que eu sou maluco? Será que eu penso assim? As pessoas estão pagando para serem alucinadas e envenenadas? É, velho. Por que será que as pessoas pagam para receber altos níveis de radiação? Para olharem para luzes que vão deixá-las cegas, dementes, né? Por que será que só eu que vejo isso? Será que a minha neurotoxina anda batizada? Talvez. Ou será que o doutor reclama é só um maluco que acordou da matriz? Não é verdade? Hum. O que eu acho? Eu acho que esse papo todo do WhatsApp é só o começo, né? Do fim da festa. O que vai acontecer daqui pra frente? Ele vai ficar mais otimizado, melhorado, interligado e te transformando no algoritmo, com algoritmos de áudio ouvindo tudo que você fala e te transformando em dados para vender para quem puder pagar por isso. Oh, doutor, reclama! O senhor não pode dizer a verdade para as pessoas porque elas são gado e vão ficar chocadas. É verdade, galera. Vamos dormir para o Matrix. Durmam se não querem ouvir a verdade do doutor maluco. Mas a parada toda é que no fundo, no fundo a gente sabe que está tudo ficando interligado e que uma inteligência artificial já está atrás disso tudo ouvindo você te transformando em algoritmos pensando em como tomar a sua grana pensando em como te adoecer a mais rápido para que você morra de uma vez e a elite viva num jardim do Éden. Será que o doutor reclama? É maluco? Será que o doutor reclama está vendo coisas? Não é verdade? Ou será que no fundo, no fundo tem um pingo de maluquice no meio dessa doideira toda? É isso aí, senhoras e senhores. Aqui é o doutor reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar peidorreirinho. Se não gosta de ouvir maluquices, se não gosta de ouvir as verdades, saia do meu canal. Vassourinha para você, entendeu? Olha aqui, ó. Caguei para ti, negão. Caguei para ti. É isso aí, pessoal. Se gostou, se inscreve no canal. Boa noite para vocês. Valeu. Um abraço. Corta. 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 Corta aí. Corta. Corta aí, pô. Corta aí, cara. Corta aí, meu. Corta. Tchau. Tchau. Tchau.